Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e seja bem-vindo a esse vídeo. Dessa vez estou aqui com o Maturv22. Essa vídeo eu estou ensinando para vocês a como alterar o tamanho da fonte e isso, deixar as letras maiores ou menor. É bem simples, você vai vir em Contrações, vai rolar para baixo e vai vir aqui em tela. Então, você vai vir em linha avançada, vai rolar um pouquinho para baixo e vai vir aqui o tamanho da fonte. Clicou em cima e aqui você pode ajustar para maior ou menor. Aqui é o padrão. E é isso! Gostou do vídeo? Se gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os vídeos. Cuidado com vocês, vocês são incríveis. Tchau e até a próxima! Tchau!